A vida que eu levo eu sei disso Mas peço pra Jesus Cristo Abençoa porque tá sinistro É porque ele segue matando Pretos e pobres É quem mata mais um fulho O clube de 19 Os moleque prosseguem roubando Piriri de borde Eu disse erra quem quer Só nós que não pode Geração Nutella sem disposição Faz tudo em clópsis E se eu cair lá dentro É mesmo a filha que sofre Eu decidi cantar Se não ia bater nos lock Caxaca, a vida é só Fuma maconha e puxou Vem Tempos difíceis Todos iguais Raças distintas Mas somos iguais Polícia mata nossos filhos e pais É porque meus ideais Não são banais Tempos difíceis Todos iguais Raças distintas Mas somos iguais Polícia mata nossos filhos e pais Meus ideais Não são banais Não, não O mudão tá fácil não As coisa tá de a milhão E no vacilício pode te levar pro caixão Melhor pegar visão Toma cuidado em mão O que eles querem te hoje é pra levar pra brisa Essa é a cura Pra levar pra brisa Mais um dia que se inicia eu tô na luta Minha filhinha tá crescendo eu tô na busca Da melhora também Quero notar recém E vou chegar onde eu quero sem pisar em mim Sem fuga, sem refém Quero me adiantar Quero que a luta tenha em quem se inspirar Quer ter visto a voz ao que convém Eles querem nos alienar Então fica esperto e bem Suta o que eu tenho pra falar Você quer ver sua família bem Então procura se adiantar Eu queria dizer que é ficar tudo bem Mas a limpeza no mundo é piorar É só piorar Muro não é fácil não As coisa tá de a milhão E no vacilício pode te levar pro caixão Melhor pegar visão Toma cuidado em mão Porque eles querem te hoje é pra levar pra brisa Tchau, tchau, tchau Valeu, papá, brisa Tchau, tchau Essa é a purinha, essa é a purinha Essa é a purinha Mas quem não pode errar Canta do Chevette, 7, 7 É